Fé em Deus e nós conquistas Muita luz, sabedoria É preciso escalar pra chegar no topo da colina Na roda gigante da linda, já vivem seu golinhas Acredite na volta por cima, porque Quem luta conquista, quem luta conquista Hoje é vida de campeão, quem fez merecer a taça Ouro no cordão, em forma de medalha No pescoço de quem cortava corrente de lata No corpo de um que dizia que não ia ter nada, ó como tá o quebrado Ai, 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 ai Na cruz da foto, hoje vai que vai E olho gordo, tem inveja pra caralho Enquanto elas pede, acerta pro pai Quinhentos eixões, cinco mil forra mesmo O corde no rasante, não tava brincadeira Tá deitando ruiva, loira, morana Se ela é faixa rosa, a gangue é faixa preta, ó como tá o preto Fez a conta que tava branca, ela virava o de cifrão De posição Essa é a receita pra todos que almejam consagração Nunca deixei de ser jogador, cara independente Que resultado, Deus foi sempre meu treinador Testou minha fé, testou Prover pra ele ser merecedor Hoje de grave nós rabiscar, solto, gastar de pato Ela chama de amor, é que o jogo virou Virou, é que o jogo virou, virou Nunca deixei de ser jogador, cara independente Que resultado, Deus foi sempre meu treinador Testou minha fé, testou Prover pra ele ser merecedor Hoje de grave nós rabiscar, solto, gastar de pato Ela chama de amor, é que o jogo virou, virou É que o jogo virou, virou, virou Ela chama de amor, é que o jogo virou, virou Ela chama de amor, é que o jogo virou, virou É que o gosto com a nước you canê Isso é algo que ele quer dizer Ela chamou de tamanhos para fra knife Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma